A CIDADE NO BRASIL Chaga muito bem, mas a bola é meio ruim, entendeu? Minha gente, Larissa Miranda por aqui pra mostrar pra vocês a Praia Ana Maria. Vou mostrar pra vocês como é que foi o trajeto até aqui. Foi mais ou menos duas horinhas de Orlando até aqui. A gente fez duas horas, né, Cris? Duas horas de Orlando até aqui. Vou mostrar um pouquinho do trajeto pra vocês, como que a gente veio no carro. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo. Ó, a gente estacionou o carro aqui. Todos os estacionamentos aqui em volta eram pagos. Aí aqui a gente vai pagar pela placa também. Ó, já estamos aqui, todo equipado, muito equipados. Olha, a Nicolás aqui trouxe a farofa, trouxe a grelha. Vou colocar aqui o preço, nós pagamos por hora, então a gente pagou quatro horinhas. Gente, vocês estão acreditando que eu vou levar vocês pra essa praia? Ana Maria, eu tô super empolgada pra conhecer a praia aqui nos Estados Unidos. Eu sou carioca, né, Brasil? Então, assim, praia eu já tô feliz. Mas aqui nos Estados Unidos eu nunca fui em uma, então sim, bora. Amor, qual a expectativa? Top, já deu pra ver que a praia aqui, ó. Gabi, você já veio aqui antes, né, Gabi? Gabi e Gustavo. Eu gostei muito, mas assim, faz tanto tempo que parece que tá diferente, sabe? Vamos ver. Ai, gente, estamos aqui com a Cris, Gustavo, Gabi. Uma mudança pra chegar atrás. É, uma mudança. Não vamos acampar, mas tá aparecendo. Olha, esse aqui é o caminho, a gente parou o carro ali atrás. Tem uma outra rua do lado que é um pouquinho mais ampla. Fica comigo, se inscreve no canal, deixa o like. Gente, acabamos de chegar por aqui, ó. Tá tudo em inglês, as informações, mas já dá pra ver que tem algumas regrinhas aqui. Não pode beber, porque tem multa, né, Gabi? Tem, 100 dólares de multa. 100 dólares de multa. Também não pode animais, ó. Tem algumas praias que pode, tipo, cachorro e tal. Essa daqui não pode. Então tem algumas coisinhas assim. Beleza, vamos embora. Olha só como é que isso aqui é lindo, gente. Não sei se dá pra ver a cor d'água, mas tá bonita nela. Tá lindo aqui. A gente sabe que aqui não tem ambulante, né, Gabi? Vendedorzinho, ambulante. Mas olha só, aqui tem um restaurante do lado, assim. Isso também não é tão comum aqui. A maioria das praias aqui dos Estados Unidos não tem estrutura. Esse ponto que a gente parou ainda tem uma estrutura bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês um restaurante aqui. Parece ser bacana. Mas o pessoal que vem pra cá já vem equipado. Vem com cooler. Vem com tudo, né, Brasil? Olha lá. Olha a farofa. Olha aquela tendinha ali, perto da nossa. Olha aquela tendinha. A gente achando... Olha aquele monte de tendinha. O pessoal que vem aqui vem pra acampar. Entendeu? Ai, gente, que delícia. Eu já vou aqui, ó. Com uma boa carioca. Uhul! Ai, que delícia! E a gente tá aqui, ó, caprichando no protetor solar porque o sol da Flórida, né, amor? Não é uma brincadeira. O sol da Flórida é castiga, gente. Castiga muito. Então... Olha o chapelão, olha o chapelão do homem. Não pode faltar, né, amor? Tá, não tem parado. Ai, que delícia, Brasil. Vem cá, amor. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que você acha, amor? Será que é água gelada? Não parece que esse é um cara de ser muito gelada, né? Esse daqui, gente, é o mesmo mar do México, né? É o mesmo mar do México. Mar do Caribe, então eu vou mostrar pra vocês, ó. Gustavo e a Gabi já estão ali. Cadê? Ai! Ai, amor, que delícia! Gente, o mar é agradabilíssimo, vocês não estão entendendo. Que delícia, que água clarinha. A água não é uma água quente, não. Então tá super agradável. Eu já sei que é aquela água que a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né, amor? Meu Deus do céu. Gente, já deixa o seu like, porque vocês não estão entendendo. Águas cristalinas, Brasil. Águas cristalinas. Ai, gente. Ai, era isso que eu queria engaçar ele. Ó, dá pra ver que não tem muita onda. Aqui é muito alto. Top de novo. Bora, bora curtir com os amigos. Essa praia é maravilhosa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Que detalhe importante é que essa é a primeira praia. Amor, vem cá, que eu vou contar pro pessoal. Porque tem uma pessoa aqui com a gente. Que essa é a primeira praia. Primeira praia do nosso Baby dentro da barriguinha, ó. Nosso Baby, exatamente. Estamos felizes que além de ser a nossa primeira praia nos Estados Unidos, é a primeira praia do Baby, né, Baby? Depois que nasceu, a gente tem que trazer aqui pra poder curtir uma praia. Então, a gente já sabe que essa é uma praia boa também. E estamos aqui fazendo adaptação. Ainda a barriguinha. E depois trazer pra gente lá. Ai, que felicidade. Sente. Ai, tudo que eu acalto já é de nosso. A água é cristalina. Ai, as águas são muito clarinhas, olha só. Ó, pra vocês virem, né? Ai, que delícia. Gente, como não vai ter vendedor ambulante por aqui, não vai passar aqui o rapaz do sanduíche natural. Então, a gente trouxe aqui, ó. Sandu bom recheado com atum e top. Entendeu? E é isso que a gente vai comer aqui agora. A gente vai vender sanduíche natural aqui na praia. E tá rolando casamento aqui na praia de Dona Maria. Olha isso. Ai, gente. Nossa. A bota decorada ali também. A pessoa tá enxergada. Vou mostrar pra vocês na entrada da noiva. e a gente vai comer o quê nesse casamento? Sanduíche natural. Tá gostoso? Sanduíche natural de atum. Top demais, hein? Nossa vista aqui, ó. Coisa boa. Olha, gente. A thumb desse vídeo deveria ser assalto na praia de Dona Maria aqui nos Estados Unidos. Porque a gente foi assaltado. Vocês acreditam? Brincadeira. Sabe quem roubou meu sanduíche? O passarinho, gente. O passarinho aqui. Aqui, ó. Eles estão aqui atrás, ó. Dá pra vocês verem? Ele deu o bote no meu sanduíche de atum. Na minha mão. Ai, meu Deus. Fica no vídeo, não venham com sanduíche. Não venham com sanduíche de atum pra praia de Dona Maria. Gente, deu um susto básico aqui. Mas vamos relaxar um pouquinho. Comer mais um pouquinho. Pegar um solzinho. E curtir mais praia. Agora a gente foi convidado pra brincar também. A noiva vai entrar ali agora. Vou mostrar pra vocês a noite. Estamos aqui na área VIP desse casamento que está acontecendo. A noiva vai entrar a qualquer momento no Brasil. Ai, que linda! Eu achei que o vestido fosse ser mais desboaçante, hein? Confesso. Meu Deus. A gente joga muito bem, mas a bola é meio ruim, entendeu? Por isso que não está saindo legal. Mas aí a gente está aqui, ó. Se divertindo um pouquinho. Eita, que delícia. Eita, que delícia. Vou mostrar pra vocês o castelinho que está aqui, ó. Olha só que coisa linda. Não estamos mais na Disney, não estamos mais em Novião. Dona Maria também tem castel na Disney, gente. Olha só. Castel de areia. E exatamente hoje, nós completamos onze semeninhas, né amor? E aí a gente está comemorando aqui no País. E aí, a gente está comemorando aqui no País. E aí, a Maria, curtindo uma prainha aqui, ó. Na barriga da mamãe, já curtindo uma prainha. Ai, amor. Olha só. Olha só o tamanhozinho. Está bem pequenininho ainda. Futuramente, quando a gente voltar aqui e conhecer outras praias, quem sabe? O barrigão. E com o nosso bebezinho já no nosso colinho também. E com o nosso... É, e a gente também vai curtir praia que teve no colo. Com certeza. Nós acabamos de sair da praia. Três minutinhos, a gente já está aqui, ó. No pier. Pier lindo. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai ver o pôr do sol daqui. Só o que está se pondo lá, né? Mas olha só. Olha que lindo aqui. Uau. A gente vai lá naquela pontezinha. Olha que lindo que é isso aqui, gente. Olha esse pier. Ó. Que lindo. Hoje em dia está lindo aqui, né? Ó. Ana Maria. Ciripia. Agora nós estamos aqui no pier de Ana Maria. Fica aqui mais ou menos dois, três minutinhos da praia. Do ponto da praia. E aqui a gente consegue ver o pôr do sol. O local ideal pra você ver o pôr do sol, a praia, a melhor praia pra você ver o pôr do sol, é a Clearwater, né? Mas como a gente veio aqui com a Ana Maria, que é uma das praias mais maravilhosas também, né? Que tem a cor, a água maravilhosa. Tão lindo, gente. Olha isso. Lindo demais. Uau, marido. Que cenário, hein? Ó. Leve-me de cima. Vocês gostaram de curtir a praia junto com a gente? Eu também, eu amei demais que praia top. Eu também gostei. Se vocês gostaram de conhecer, desbravar essa praia aqui junto com a gente, porque assim, a gente só ouvia falar, né? E nunca tinha visto nenhum vídeo no YouTube, porque a gente não tinha pesquisado mesmo. É verdade. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like nesse vídeo e assistam todos os outros vídeos da playlist, tá bom? Um grande beijo e até o próximo. Um grande beijo e até o próximo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.